No vídeo de hoje, nós vamos trazer aqui um apartamento incrível em Jacksonville, na Flórida. Esse apartamento é o mais bem avaliado de todos que já trouxe aqui no canal. De 0 a 5, ele tem uma pontuação de 4.5. A nota dele é muito alta, a maioria das pessoas que vão para esse apartamento gostam muito desse apartamento. É um apartamento totalmente completo, apesar de que o apartamento que vamos mostrar não é um apartamento com quartos e banheiros, e sim, é um estúdio, que tem sim o seu lugarzinho para você colocar a sua cama, e tem o banheiro, tem tudo certinho, porém, é um estúdio, então é tudo bem juntinho, bem apertado. Mas, é um lugar para uma pessoa morar ou apenas um casal, mais do que isso, realmente fica apertado. Nesse condomínio você vai ter várias mordomias também, tem uma academia, tem um lugarzinho para você fazer reuniões, tem uma sala também para você se juntar com seus amigos. Sobre pets, eles aceitam pets, eles aceitam cachorros e gatos, porém, essa taxa é única, de 350 dólares. Aí você, por exemplo, se você quiser ter um cachorro e um gato, você tem que pagar 350 dólares pelo cachorro e 350 dólares pelo gato. Nesse condomínio, caso você queira ter um cachorro ou um gato, você também tem que pagar mais 20 dólares por mês para manter aquele seu cachorro ou seu gato, ok? Bom, agora vamos mostrar aqui por dentro do apartamento. Bom, por dentro do apartamento, essa daqui é a entrada, tá? Aí aqui tem um cantinho para você guardar as coisas quando chegar. Aqui, você já vê logo o fogão e o micro-ondas. E esses armários que também sempre vêm. E aqui do lado vem esse daqui que você está vendo, que é para você lavar e secar sua roupa. Bom, aí tem ali a geladeira e tem um lugar para você lavar os pratos. E logo aqui, no corredor, também já tem o banheiro que já vem tudo isso aqui que você está vendo. Olha, nesse estúdio que você está vendo aqui, ele vem tudo isso que você está vendo aqui, olha. Tudo isso que está aqui é o que já vem no estúdio, ok? Tudo isso aqui. Bom, aqui você coloca a sua cama de um lado e do outro lado você coloca ali a mesa e aqui você está vendo que é o seu guarda-roupa, né? Que é o seu closet. É um closet bem grande, bem espaçoso. Dá para guardar muita coisa nesse closet. E apesar de ser um estúdio, um estúdio até bem espaçoso e, claro, pelas notas dá para ver que o estúdio é bem arrumado, bem chique. As peças são muito boas, olha só, a geladeira, o fogão, o micro-ondas, o lugar para você lavar roupa. Olha, lembrando que esse lugar de lavar roupa não é todo apartamento que vem, tá? É por isso que muitas vezes achamos apartamentos um pouco mais em conta, porém, a diferença é que o lugar de lavar roupa não é dentro do apartamento. E sim fora do apartamento, dentro do condomínio. Nesse caso aqui, quando vem assim para você lavar roupa dentro do seu apartamento, geralmente fica um pouquinho mais caro do que o de costume. Por exemplo, o preço desse estúdio está de só 1.200 dólares. Por que só 1.200 dólares? Porque é um estúdio bem espaçoso, que vem com muitas coisas dentro dele e você também já pode lavar suas roupas dentro do apartamento, sem ter que ficar dividindo máquinas de lavar com outras pessoas no condomínio. Ah sim, uma pessoa perguntou sobre como são tratados cadeirantes. Nesse condomínio, eles têm espaços ótimos para cadeirantes, rampas personalizadas, pensando exatamente na acessibilidade. Ok? Não precisa se preocupar porque tem rampas e elevadores ótimos e bem espaçosos. Vale ressaltar que não só nesse apartamento, tá? Na Flórida toda, principalmente ali ao redor de Orlando, são cidades e casas muito novas que estão sempre em construção e sempre tem coisa nova. Então, é bem fácil você achar uma acessibilidade boa para cadeirantes. E claro, dá para ver nitidamente que todos os móveis, todas as coisas que tem no estúdio, é totalmente completo, com um ótimo acabamento e o lugar é muito bonito. Além disso, eu tenho certeza que você vai ser bem tratado porque as avaliações desse lugar é muito boa. Bom, vale destacar que eu não estou ganhando nada fazendo esse vídeo mostrando esse apartamento para vocês, mas o que eu ganho é a felicidade de vocês aí em acharem vários lugares quando vocês quiserem se mudar de lugar. Eu espero que tenha ajudado muito você e para você me ajudar, eu só te peço que você deixe aí seu like para me ajudar aqui ao YouTube a entender que esses vídeos ajudam muito as pessoas. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.